É você, é Chagas Lopes, o fenômeno do rádio, esse cara sou eu, eu é comigo mesmo, estamos aqui na avenida Dom José, empreendimento Eclab, de propriedade do doutor Davi Vasconcelos, e estamos diante da própria figura, muito querido na cidade de Sobral, muito respaldo, muito identificado com a área de saúde, doutor Davi, muito bom dia. Bom dia Chagas Lopes, é um prazer muito grande, até porque você é filho de um grande amigo do meu pai, e que também era meu amigo, seu Caetano, e que era um vizinho na rua do Oriente, antiga rua do Oriente, hoje é Oriano Mendes, então é um prazer muito grande estar aqui, lhe encontrando aqui nessa manhã. As suas origens, entrocamento familiar, filho de onde, seu Davi? Bom, meu pai é daqui mesmo, inclusive nós somos ali da rua do Oriente mesmo, desde criança que eu estava lá. Agora minha mãe é de Nova Russa, papai daqui, Nova Russa. Eles se encontraram lá, se conheceram lá em Nova Russa, se casaram e fizeram a vida aqui. Sua família é muito identificada com a área de saúde. Acredito que a sua influência foi decisiva para que os filhos também absorvessem isso aí. É, com certeza, né? A maioria de tudo está na área de saúde. Tem médico, odontólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, tem de tudo na área de saúde. A vida da gente em sociedade é uma riqueza, e a gente tem que fazer o que esperam da gente. A gente procura proceder bem, fazer as coisas boas. É uma riqueza a vida em sociedade, hein, seu Davi? Com certeza, isso é que é o importante, né? Essa vida em comunidade, essa confraternização é que é importante, é que faz, que move a gente, a nossa vida, a caminhar para a frente, né? O senhor tem uma experiência muito boa, muito grande, muito rica. O que é que tira a paz das famílias, hein, doutor Davi? Rapaz, atualmente, eu acho que um dos grandes responsáveis por essa falta de paz, ou por conta dessa violência, são as drogas, né? As drogas, eu acho que são responsáveis, principalmente, por esses grandes problemas que a humanidade está passando no momento. Uma das alegrias de sua vida foi fazer parte da Academia Sobralense de Estudos e Letras. O que representa para você a Acel? Rapaz, representa muito. Toda vida eu gostei muito de ler, né? Eu tenho, desde cedo, eu sempre tive vontade de escrever. Não ser escritor, porque eu também não tenho essa audácia de dizer que quero ser escritor. Mas até vou escrever um livro agora. Então, sempre essa vontade de ler, de escrever, e também de disseminar a cultura, sempre foi muito importante para mim. Por conta disso, eu tive interesse em entrar na Academia Sobralense de Estudos e Letras. Além da academia, o senhor também é muito afeita a política. Realmente, a gente tem razões óbvias de gostar de política, porque a política é que decide a vida da gente. O senhor tem família também, acredito que... Gente da política na cidade de Bicutinga, né? É, eu entrei na política por conta dos meus familiares, principalmente dos familiares da minha esposa, que é da cidade de Bicutinga, próximo de Quixadá, morada nova, muita gente não iria conhecer Bicutinga. Então, eu entrei por conta disso aí. E fui lá vice-prefeito, fui candidato a prefeito, perdi, fui secretário de saúde. E agora eu também digo sempre que nessa parte partidária eu me aposentei. Eu não gostaria mais de acompanhar a política como candidato partidário. Contudo, a gente é político, nós somos de essência, nós somos políticos, né? Eu vou continuar essa política como eleitor agora. O nosso destino, na verdade, depende das decisões políticas. A gente tem pura obrigação de gostar da política, não é, Doutor? Com certeza, é uma necessidade, porque tudo é política, né? Todas as nossas ações, tudo o que acontece na cidade, tudo o que acontece no país, depende da política. Sim. Além da política, da academia, gosta também de música? Gosto de música, né? Qual é o seu estilo preferido? Mas eu gosto muito da música, daquela época da jovem guarda, sou daquela época, né? E todas aquelas músicas. Agora eu também gosto de tudo, eu gosto de forró, eu gosto de música clássica. Eu não tenho o brega, eu gosto muito do brega, então eu não tenho preferência por música, não. Qualquer música eu gosto. Desde que eu ache que seja suave, que eu goste, que me faça bem os ouvidos, né? Gosta também muito das redes sociais. Qual é a sua rede social favorita ainda, Doutor Davi? Eu estou sempre no Face, né? Porque eu acho que é um... Inclusive, por exemplo, no seu programa, né? Eu sempre assisto através do Face, eu gosto muito, sou assíduo ao seu programa, que você faz, e eu gosto muito porque ele divulga, a gente também faz aquela confraternização, a integração com familiares, por exemplo, que a gente viu há muito tempo, amigos. Eu, por exemplo, encontrei colegas que há 40 anos eu não via. Ele terminou aqui o seminário com a gente, a gente achava até que ele já tinha morrido. Eu e o Aloysio, nós pesquisamos muito, Doutor Aloysio, pesquisamos muito e não encontrávamos. Eu resolvi colocar o nome dele lá no Facebook e apareceu. Ele mora em Brasília, é aposentado do Banco do Brasil. A vida em sociedade tem as facilidades, mas também tem os problemas. No mundo que a gente está vivendo, qual é o pior problema dos dias de hoje, hein, Doutor Davi? Bem, eu não sei bem o que você queria focar, mas eu acho que o maior problema que eu acho hoje é a violência, né? Eu não sei... Esse falta de amor, né? A família também está um pouco se dissolvendo um pouco, né? Com certa dificuldade, é claro que ela se mantém ainda, até porque eu acho que ela é uma criação divina. Ela não vai se acabar, mas ela tem sofrido muito ao longo desse tempo. Queremos agradecer aqui a acolhida, dizer que estamos bastante felizes em estar diante da sua pessoa, muito querido, muito respeitado aqui na cidade de Sobral. O senhor fique à vontade, querendo argumentar mais alguma coisa? Eu quero só agradecer a você e... Fagner Carneiro. Fagner Carneiro. Fagner Carneiro aqui também, que está auxiliando. E queria pedir desculpa, porque... Eu sempre digo, eu sou professor, falo muito, sou político e discurso muito, mas na hora que eu estou com o microfone ali para falar na rádio, eu gaguejo um pouco e tal, esses problemas aí. Então, peço desculpa a quem vai me ouvir por esses problemas que é inerente à minha pessoa quando eu estou à frente do microfone. Muito obrigado aqui ao doutor Davi pela acolhida. Agradecer a todos os internautas, você que acompanha o nosso trabalho. Faça questão de curtir, de compartilhar o nosso trabalho. Muito obrigado a todos e muito bom dia.